Olá, malta! Bem-vindos a mais um Saúde do Cariano TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos uma mota, uma Africa Twin. E eu quero desde já pedir desculpa a todos os aficionados de motas de verem uma Africa Twin serem desaiada por um gajo de carros que não percebe. Já ele percebe pouco de carros quanto mais de motas, imagina. Mas é o quê? É uma Africa Twin. É uma mota icónica que nos remete para os Dakars. Mas, aliás, esta mota foi desenvolvida a partir da NXR 7,5 que foi feita especificamente para o Dakar. Depois, em 88, fizeram a versão de estrada, que era a XRV 6,5 e, posteriormente, fizeram a XRV 7,5 também. E, portanto, foi uma mota que durou até 2013, imaginem só. Praticamente 15 anos da Africa Twin. Com ligeiras atualizações estéticas, tudo bem, mas aguentou esses anos todos. Em 2015, então, agora há dois anos, apareceu a Africa Twin a designada CRF 1000. Portanto, é uma mota já com mil de cilindrada e com 95 cavalos. Quase o dobro da Africa Twin original. Só para pôr as coisas um bocado em perspectiva, vocês, quem segue o canal, sabem que eu comprei há pouco tempo uma íntegra 7,5. E, portanto, para pôr as coisas um bocadinho em perspectiva, a minha íntegra com caixa DCT pesa mais ou menos 240 kg. Esta Africa Twin, com mil de cilindrada, com uma caixa DCT também, pesa os mesmíssimos 240 kg. Portanto, eu, que sou uma pessoa bastante inexperiente, pego nesta mota e sinto-me automaticamente confortável, que era o maior objetivo da Honda. Ser uma mota muito fácil de conduzir, ágil e polivalente. Fora de estrada e na estrada. Uma mota tem que ser prática e esta não faz à regra. Portanto, como não tem espaço de arrumação aqui debaixo do banco, contamos com estas malas laterais, uma top case que não está aqui, mas também fazia parte do pacote, mas para este ensaio não foi necessário. E, na vantagem, como são malas oficiais da Honda, a gente pode abri-las também com a chave da mota. Esta aqui, como passa ao lado do escape, é mais curtinha do que esta deste lado. De referir até que esta mota já participou aqui nesta aventura e, portanto, já tem muita rodagem. Portanto, eu agora, a andar aqui nela, ela vai ser um bocadinho insultuoso, aquilo que eu não vou fazer depois do que esta mota já ter passado, com certeza. Uma coisa que esta mota não tem é bancos aquecidos, que é uma pena. Mas tem um banco que tem duas posições em que podemos ir um bocadinho mais altos ou um bocadinho mais baixos. Portanto, é uma mota que, apesar de ser alta, pessoas que têm uma estrutura um bocadinho mais franzina e baixa não se devem assustar com esta mota porque temos esta polivalência. Não é, se calhar, a coisa mais rápida de pôr, mas dá para fazer com algum cuidado essa instalação. Ó, aqui, à primeira. Não tem banco aquecido, mas tem punhos aquecidos. Parece que não, mesmo com esta proteção aqui que nos abriga do vento, dá-lhe muito jeito nos dias de ter uns punhozinhos aquecidos. Sabe muito bem. Depois, temos aqui toda a paracionália de modos para selecionar e comandar a caixa de 6 velocidades DCT, dupla embreagem. Temos também os vários modos de controle de tração. Temos 4 modos de ligado e mais 3 a evoluir a nível de permissão de traseiradas, que eu não vou mostrar nada disso, não contem com isso. Portanto, tudo isto assinado aqui no nosso painel, que é giríssimo. É separado em 2. Até temos a informação da temperatura do ar, só para terem ideia. Temos este vidrozinho aqui em cima, que também é um bocadinho mais alto e protege-nos melhor do vento, então vamos salvar absolutamente de brigados nesta moto. Apesar de ser uma caixa dupla embreagem, de 6 velocidades, que tem os comandos cá em cima, por acaso, neste modelo, que já fez aquela aventura para aí fora, instalaram aqui um seletor de lança tradicional. Não precisamos de embreagem, mas temos aqui. A primeira é para baixo, a segunda é para cima. Para quem estiver a perguntar, então, para que é que serve esta maneta aqui do outro deste lado, visto que já não tem uma embreagem, isto é o travão de mão. Como eu já não consigo deixar a moto em primeira engatada, temos aqui este pequeno travão, que espera para a moto ficar com a roda de trás bloqueada. Peço desculpa a todos que fazem motocross, que fazem aventura. O máximo que tenho experiência a andar fora de estrada é com TTC, e era cross country, nem sequer era down hill. Portanto, perdoem-me se eu coloco estes pneus de estrada, que nem sequer são pneus ríos, são pneus de estrada, neste avião toda de meada, cabadinho de sujeira, não me vou aventurar. Mas pronto, o que é que eu destaco aqui da Africa Twin nestes pinhos? Primeiro, tenho que eu estou a alteração aqui com estes 3 níveis, que eu posso tirar aqui, assim, e até conseguir ficar aqui a regar. Ele desliga totalmente, ok? Eu não vou-me aventurar porque vai correr mal, eu não quero ser malzinho aqui para a Africa Twin. Mas é, com este curso todo de extensão, uma mota, que existe. Sobe aqui estas coisas todas, mas está tudo ali, há tudo escorregado, mas o controle de tração é absolutamente impecável, é como se fosse um carro. Eu vou estar aqui a fundo, só para vocês verem isto. Olha lá. Ela controla tudo a aceleração, que é para não permitir-lhe uma avaria. Controla-lhe um binário, de uma forma que eu acho absolutamente legítima, para permitir, gajos de parque como eu, de não estragarem a carnagem que lhe dá para ter filhos. Agora, se calhar, umas é um bocadinho para a estrada, que é para as coisas não me sentarem mal. Vamos então? Vamos embora. As mudanças podem ser para os que estão aqui que o pé, que dá jeito, para quem gosta de meter mudanços, não dá jeito de usar aqui os controles, aqui em cima, são igualmente práticos, mas, se calhar, para andar aqui assim em pé, na mota, quem gosta de andar assim em pé, é mais fácil usar o pé, do que usar aqui a mão. É uma mota que a cena é muito bem, é muito bem isto. Pá, isto é uma mota, vou baixar um bocadinho já se conseguem ouvir. Isto é uma mota que faz de 0 ao 100 em 4.5, 2 ou 3 segundos, mais ou menos. Isto é uma mota que passa de 200 km por hora. Portanto, isto é uma coisa que é bastante falivalente. Eu, que não tenho experiência de moto, venho assim, pá, fácilmente com ela. É uma mota que, por acaso, muito, muito, muito sócio. A questão de ter caixa automática, eu acho que é só uma morgonha que faz com que esta mota passe o poupar ao século XXI. Depois temos coisas como presentes que estão aqui, que é um botão que torna aqui as safalhas muito mais agressivas, muito mais destrutivas. Que é tudo aquilo que eu não preciso hoje neste dia de estrada absolutamente fúmiga. Esta mota promete consumos abaixo dos 5 litros ao 100. E que é extraordinário para o Manil. E, com isso, temos uma África Twin que tem uma autonomia que passa dos 4.5 km. Porque eu acho que é absolutamente fundamental uma mota aventura, como esta é, para ter uma autonomia boa. Então, 4.5 km eu acho que é mais de suficientes para uma pessoa abraçar qualquer aventura todo o terreno sem ter problemas de autonomia. Então, acho que esta mota perde um bocadinho. se calhar é uma utilização diária, apesar de ter bom que estão sendo bem nascido, como já disse, é o impacto de, por exemplo, cada caixa turca. Ou seja, nós a 120 em sexta, ela vai mais ou menos às 4.5 km. e isso faz ver se está tão difícil quanto a mota nos diabos não podam. A outra nota tem, tem tanto binário em baixa, isto que é absolutamente nenhum. Ela vai aqui às 2.000, já posso estar isto, vai aqui às 2.000, às 50.000 a hora. e eu enrolo meia flor agora. É brutal. Esta parte aqui protege também as mãozinhas. Portanto, eu posso até dar neste dia 1º de Abril sem luvas, que é absolutamente tranquilo. Agora, o que é giro é a quantidade de tudo que esta dispensão tem. Nós, se entrarmos aqui a fundo, há tudo, há toda uma mota que aparece aqui debaixo da gente. Mas é engraçado, é que uma mota de aventura tão leve como é fácil que eu descobri, tão gajo indiferente como eu, neste dia de... bastante adverso com estes chatas, é tão dosta. É tão dosta. Malta, deixe-me experimentar do que é que acharam, se querem ver mais motas aqui no canal, não é bem a minha praia, se pode, já os carros sabem deles, tanto mais as motas. E, portanto, tudo o que eu posso dizer é que, se quiser, eu tenho todos os gostos e fé de motas porque estão uma experiência geníssima. E acho que toda a gente, mesmo que eu tenho muita experiência de motos, e experimentar pelo menos de vez em quando uma motinha, por mais fracinha que seja, para tirar as coisas um bocadinho de contexto dos carros, que é engraçado. Está bem? Então, olha, despeço-me com, sei lá, aqui, recomendar-vos que visitem a minha página do Facebook, Instagram, se gosteis do meu canal que eu não subscreviu ainda, e eu agora vou pôr aqui a segunda e vou-me despedir até para a semana. Está bom, Lanta. Tchau, Tchau. Tchau.